Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e esse vídeo vai ser dedicado basicamente aos mangás, que eu inclusive adquiri lá na Semana do Consumidor, consegui fazer ali as minhas comprinhas. Antes de eu mostrar as diversas publicações, eu quero convidá-los a conhecer o nosso Apoia-se, também os nossos dois grupos de promoções no Telegram e no WhatsApp, e os participantes concorrem a sorteios mensais. Além disso, se você for fazer suas comprinhas tanto no site da Amazon, Mundos Infinitos ou da Panini, acesse aqui os links do canal, beleza? Dito isso, vamos iniciar aqui com uma publicação da editora Darkside Books, Pedacinhos de Shitaru Kago, publicação que conta com essa belíssima arte de capa, muito legal mesmo, material capa dura, olha só, com papel offset preto e branco. Em breve eu vou estar resenhando essa publicação aqui no canal Central HQs. Pela editora Panini Comics eu vou abrir com o mangá do saudoso, do lendário Akira Toriyama, com Dragon Ball, aquela vez que reencarnei como Yancha. Olha só, galera, publicação aí que é um spin-off da série mais famosa do Akira Toriyama, Dragon Ball, e eu também pretendo resenhar esse material aqui no canal Central HQs. Ainda com a editora Panini, a publicação Jojo's Bizarre Adventure, essa aqui é a parte 5, Golden Wind. Eu tenho em mãos aqui o volume 9 e o volume 10, uma série divertidíssima, como eu gosto do traço, do roteiro, do... Como eu gosto do roteiro e da arte do Araque, que faz realmente um trabalho muito bacana, e eu tenho resenhado as publicações de Jojo's Bizarre justamente no quadro de mangás com breves resenhas. Já pela editora JBC, eu acabei não me contendo durante a semana do consumidor. Esse é o problema de ser colecionador, né? Quando você vê um descontinho mais caprichado, parece que é mais forte do que a gente, e eu acabei adquirindo o segundo volume de Nausicaa do Vale do Vento, do grande Miyazaki. Uma publicação que está sendo relançada pela editora JBC. Eu fiz a resenha do volume 1 e particularmente não me chamou tanto a atenção, pelo menos não a ponto de dar continuidade nessa coleção. Mas aí apareceu esse descontinho, falei, ah, é um clássico, vamos lá, vamos lá. Acabei comprando a publicação, pretendo resenhar, obviamente, o volume 2. Vamos ver se realmente melhora, conforme o pessoal comentou, né? Que conforme... Vamos ver se realmente melhora, conforme o pessoal comentou. Então, vou dar mais uma chance aí para Nausicaa do Vale do Vento. Ainda pela editora JBC, acabei adquirindo com um bom desconto, Heroes de Inyo Asano, outro grande mangaká. Uma capa bem bonita, também pretendo resenhar essa publicação aqui no Central HQs. E finalizando a parte da JBC, nós temos aqui... Mais um material dele, o cara mais publicado no Brasil atualmente, ao lado de Jodorowsky, que é Junji Ito, com Black Paradox. Mais um material aí que também tem uma arte de capa bem bacana. Edição aí que vem com capa cartonada, orelhinhas e papel, pollen bold, preto e branco. Com a editora New Pop, o terceiro volume de Mazinger Z. Opa! Terceiro volume de Mazinger Z, agora sim, a edição de frente, né? Material bem volumoso. Já resenhei os dois volumes anteriores e pretendo também comentar esse terceiro e último volume. E pra finalizar de vez, vamos com a editora Pipoca e Nankin. Com ele, quem? Quem? Junji Ito, obviamente. Faltavam dois encadernados da editora Pipoca e Nankin, que eu adquiri durante a Semana do Consumidor. Agora sim, eu tenho todas as edições lançadas até o momento aqui no Brasil do Junji Ito. Mortos de Amor, olha só, com essa belíssima arte de capa e também sinistra, né? E contos esmagadores. Mais edições bem parrudas aí, que também terão resenha aqui no canal Central HQs. Agora nós vamos às breves resenhas. Lembrando que nesse mês de março e de abril, eu não vou comentar as publicações da editora DC Comics. Porque tá rolando ali a saga Cavaleiro dos Pesadelos, que reflete nos títulos mensais. E como eu não vou acompanhar essa saga, não tem por que eu ler essas repercussões aí nos títulos do Batman e do Superman. Mas depois, em maio, a gente volta normalmente. Então hoje eu vou falar somente de uma publicação. E pra variar, quadrinho italiano Bonelli. Com Tex, edição 650-15. Retorno a Red Rock. Publicação da Mythos Editora. Série mensal que traz as histórias inéditas do Ranger. Essa aqui é uma publicação de abril de 2023. Menos de um ano, tá? Edição 750 italiana. Com roteiros do Riso e do Rujo. E desenhos do Rossi. Os desenhos aqui, galera, são simplesmente sensacionais. Olha só um pouquinho da arte. E nessa história, o Tex vai se ver envolvido numa caçada que vai abrir aqui com o julgamento de Sam Spring. Que é um bandido daqueles que todo mundo sabe que não presta, mas que acaba sendo absolvido durante um julgamento que causa a revolta do xerife da cidade. O senhor Sander, ele sabe de toda a tramóia que existe por trás desse julgamento. E o Sam Spring, ele é envolvido com um homem muito poderoso. Que conta com aliados indígenas. Onde temos um líder nativo americano chamado Mandeiro, que é cruel, um assassino a sangue frio. Muito ganancioso, faz tudo por troca de armas, por status. E através da morte também, de um garimpeiro, o Tex entra nessa caçada. Até porque estão tramando a morte do xerife da cidade. É uma cidade muito pequena, onde a lei não funciona exatamente como deveria. E a arte, vocês estão vendo, que é de muita, mas muita qualidade. Trabalho artístico de primeira, como costuma ser nas publicações Bonelli italianas. E é uma história bem narrada, bem contada. Onde o Tex precisa lidar com um bando muito perigoso. E também proteger a principal autoridade policial dessa cidade. Estão tentando incriminá-lo também. É uma história realmente muito legal, galera. Essa série mensal do Tex, que vai trazendo histórias inéditas. Realmente está num nível muito, muito legal. Eu já resenhei as edições anteriores. Inclusive, teve um arco de histórias de sete edições envolvendo o vilão Mephisto. Que entrou para a minha lista de melhores quadrinhos italianos do ano. Eu vou continuar acompanhando essa publicação do Tex. E resenhando nesse quadro aqui do canal. Então, basicamente, é isso, galera. É um vídeo mais curto, se comparado a outros de aquisições. E também é diferente, porque eu falei basicamente de mangás. Com exceção da parte das breves resenhas. Então, fiquem aí ligados no canal Central HQs, que eu vou estar resenhando aí durante a semana. Vai ter vídeo também do quadro Grandes Sagas DC Comics. Então, galera, fiquem ligados aqui no Central HQs. E se for fazer suas compras, façam aqui pelos links do canal. Beleza? Um abraço para todos e fui! 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 Um abraço para todos e fui!